Clara, você já tá pronta? Eu tô na hora de você ir pra escola. Tô quase, mamãe. Tô passando um brilho. Olha, olha pra escolinha. Vê minha professora. Minha professora é muito legal. Deixa eu olhar esses meus materiais que tá aqui dentro. Minha cola branca. Ai, não sei se eu posso levar os dois. Mamãe, eu posso levar o meu unicórnio e minha baby alive pra escolinha hoje? Ah, pegar minha lancheira. Mamãe, tô ponta. Mamãe, meu lencinho tá ponta. Tá quase, filha. Epa, meu lencinho. Filha, é só um brinquedo hoje. Ah, mamãe, mas eu quero levar os dois. Não, só um. A baby alive e o unicórnio. Não, só um. Ah, mas eu gosto dos dois, mamãe. Só um, mãe. E agora eu não. Ah, então eu acho que eu vou levar hoje o meu unicórnio. Que guarda uma melissa. Então vamos, mamãe. Ah, mamãe só vai guardar sua bruneta. Oi, professora Clarice. Oi, aluna. Tudo bom? Sim. Bom dia, turma. Bom dia, professora Clarice. Muito bem. Na aula de hoje, como hoje é o primeiro dia de aula de vocês, eu vou querer que vocês se apresente para a sala. Quem quer começar? Eu. Tá bom, pode começar. Eu sou a Clara. Eu tenho 10 anos. Eu gosto de passear com meus pais. Eu gosto de ler livros, andar de bicicleta. E eu amo unicórnios, baby alive, vibes e tudo que é tipo de brinquedos. Atenção, crianças, guardem os estojinhos e os cadernos e os brinquedos para não sujar. Que agora é aula de pintura. Eba! Eu amo aula de pintura. É super divertido. Coloca debaixo da mesa as coisinhas para não sujar. E a gente vai ter que se dar aqui para não se sujar de tinta, tá? Porque a gente vai fazer atividade com tinta. Minha lancheirinha também, por um, é para guardar? Sim. Aqui debaixo da minha mesinha. Agora eu vou entregar duas folhas. Uma vai ser o desenho para mim dar nota e outra é para levar para casa. Eba! É para mim fazer um desenho com a minha mamãe com fechora. Sim. Quem terminou pode entregar quem já terminou. Pro, meus desenhos. Nossa, que lindo. Qual que vai ser para a sua mãe? Esse é para a minha mamãe. Tá, entendi. E esse é para a Pro. Nossa, que lindo. Gostou, Pro? Amei. E a sua mãozinha? Sim. Agora vamos para o intervalo que já bateu o sinal. Vamos lá, lavar as mãozinhas. Recreio. Eu amo recreio. Mas antes vamos lavar as mãozinhas para pegar os santinhos. Pro, deixa eu pegar a minha lancheirinha. Vou para o recreio. Eba, recreio, recreio. Oi, minha filha. Oi, Stephanie. Você não vai fazer lanche hoje? Não, eu esqueci de pedir para a minha mamãe pôr assim. Eu tenho lanche. Mas eu te pedi com você. Tute Tadinho. Que gostoso. Você gosta de Tadinho? Eu amo Tadinho. Segura. É Tute Bolacha. Minha mãe colocou bolachinhas. Tem frutas. Nossa. Vamos comer? Eu te pedi com você. Você é minha melhor amiguinha. Então, uma bolacha para você e uma bolacha para mim. Olha o que feito. Vamos ver que eu escolhi ele. Vamos. Vamos ver que eu escolhi ele. Um, dois, três, posso ir? Pode. Cadê? Ah, chefei! Um, dois, três, Clara. Ah, agora eu não me ouvi de contar. Tá, eu vou esconder aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pode ir? Pode. Ah, dois, três. Ah, eu não me achou. Ai, acabou o requeiro, tem que voltar pra sala. Tchau. Tchau, menina. Até a hora de ir embora. Tchau. Tchau, vamos para a sala. Oi, mamãe. Oi, filha. Cheguei da escadinha. Ai, meu irmão, esse amor. Como que foi o dia hoje? Feche o olho. Doce um presente pra você aqui, eu mesma fiz. Pintura. Nossa, que lindo. Você desenhou uma árvore no coração e colocou o seu nome. Foi eu que fiz. Gostou? Amei. Foi bonitinho, tá? Foi? Uhum. Legal. E, filha? Uma, eu tive uma ideia. O que? A menina, a Clara acabou de ter uma ideia. Deixa eu fazer uma pintura nessa sua blusa branca? Ai, filha, na minha blusa branca? Sim, eu vi no YouTube. As crianças melam as mãozinhas de tinta e passam na blusa do papai ou da mamãe. E aprende as cores. Posso fazer muito as tintas. Posso mesmo fazer guarda de lembrança com as minhas mãozinhas. Tá bom. Ai, que bonitinho. Agora vamos... Como que é o nome, filha, dessa cor em inglês? O Erd. O Erd. O Erd. Vermelho. O Erd. Não, filha, é o Erd. O Erd. Vermelho. Minha mãozinha ficou lá. Olha que bonitinho. Agora eu vou pintar a base na blusinha da minha mamãe. O que que base em inglês é o que, mamãe? Green. Ai, que legal. Mamãe. Olha que bonitinho. Minha mãozinha ficou lá para minha mamãe guardar quase sempre na blusinha dela. Ai, que lindo. Minha mãozinha. Dois bonzinhas, tá? Olha a pink. Em inglês é pink. Pink também, mamãe. Em inglês, vou pintar, meninas. Um, dois, três e... Ah, que lindo. Agora a Ju. É, mamãe? Ju. Ai, que eu tô ficando tão fofinha a minha atividade. Ai, que lindo, 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 lindo. Amarelo. Ai, que lindo. Eu gosto de amarelo. Um, ó. Que cor que é? Em inglês é yellow. Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro e... Olha como ficou. Adoro pincar com cinta. Gostou, mamãezinha? Eu amei, filho. Agora eu vou falar as cores em inglês. Sim. Red, red, green, green, pink, pink, blue, blue, yellow. E esse foi o vídeo, meninas e meninos. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal. Para fazer parte da nossa turminha. Um a um milhão de amiguinhos aqui no YouTube. Um super beijo da Clara. Da Letícia. Fiquem com o Papai do Céu. Obedeça seus pais, obedeça suas mães, obedeça seus professores. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Agora eu vou levar as minhas mãozinhas. E eu vou deixar secando, filha, para não burrar. Ai, eu vou falar para a minha professora que eu colori a camiseta da minha mamãe. A professora, ela nem vai acreditar. Que lindo. Tinta, tinta, tinta. E você gosta de brincar com tintas? Tinta guache na escolinha? Escreve aqui nos comentários para a Clara saber. Mamãe, vou lavar minhas mãozinhas. Amo vocês. Tchau. Meu coraçãozinho para vocês. Tchau, meus amores.